Catolés é uma região bastante rica quando falamos de água e produtividade. A comunidade fica localizada na zona rural do município de Macaúbas. A localidade é uma das grandes referências na produção de hortaliças, ou seja, frutas, legumes e verduras orgânicas. Sem o uso de agrotóxico, que é muito prejudicial para a saúde humana. Agora você está vendo belas imagens feito com drone produzidas pelo Estúdio Alves, do Campo de Futebol da Comunidade, onde são realizados jogos dos finais de semana do Campeonato da Comunidade, Campo Top. Só faltou o mendical, cortar a grama, porque está alta. Na comunidade também possui um ponto turístico, o talhadão. Já mostramos em vídeos anteriores aqui no canal, local top, para se aventurar e passear com a família e amigos. Gostou do vídeo? Já se inscreva em nosso canal se não for inscrito. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e meu muito obrigado. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.